Os ursos usam cerca de 11 sons diferentes para se comunicar, incluindo rosnados, grunidos, estalidos, bufos, latidos e gemidos. Há muitas pesquisas que tentam descobrir o que cada barulho significa. E apesar de sua aparência calma, estes são um dos maiores predadores da Terra. Os ursos são animais solitários. Eles só se encontram na época de reprodução. Ou seja, o macho se aproxima quando sente que a fêmea está no seu período fértil e espera até ela estar receptiva para casalar. A gravidez dura de 95 a 266 dias. Mas, o tempo depende da espécie. Em resumo, as fêmeas podem dar à luz de um a quatro filhotes, podendo ter dois a cada ano ou intercalando um por ano. Em regiões quentes, os ursos se reproduzem em qualquer época do ano. Enquanto isso, nas regiões temperadas, eles costumam nascer no inverno, próximo à hibernação. É através das reservas de energia da hibernação que a mãe produz o leite. Os filhotes de urso, aliás, desmamam entre o terceiro e o nono mês. Enfim, eles acompanham as mães de 18 a 24 meses, buscando seu próprio caminho depois. Em resumo, no tempo em que vivem com ela, aprendem a caçar e a sobreviver. A maturidade sexual dos ursos chega entre os 3 e 6 anos de idade. Espero que tenha gostado do vídeo. Estou indo nessa, até a próxima!